Sejam bem-vindos, queridas e queridos autoverkins. Eu estou aqui na Eleven, nosso querido parceiro em termos de blindagem, aqui na Washington Luiz, eles têm blindadora também lá no Belém do Pará. Mas nós estamos aqui porque é o seguinte, vocês têm perguntado sempre para a gente sobre a questão da blindagem. Os tipos de blindagem, peso, documentação, como é que funciona, desmonta, estraga o carro, é muito difícil ter carro blindado, como é que você mantém carro blindado, como é que funcionam os vidros, qualquer um pode ter carro blindado. Então eu acho que seria legal mesmo a gente vir aqui dentro da blindadora e mostrar para vocês o processo e quais são os tipos de blindagem que eles podem oferecer para vocês. Hoje nós vamos focar em um carro, que é o Lexus X250, ele é um carro híbrido. Então ele tem uma certa, vamos dizer, umas peculiaridades em relação à blindagem de outros carros. Ele está aqui, é um carro que lançou há pouco tempo no mercado, a Lexus está vendendo bastante desse carro aqui em São Paulo, faz muito sucesso porque você não tem rodízio e você tem um pouquinho de desconto ali no IPVA também. Então é um carro que está atraindo muita gente, além do que da versatilidade dele. A questão é o seguinte, esse carro é um carro híbrido, então ele conta com o sistema de baterias. Então como é que funciona blindar um carro como esse? Eu quero que vocês, quando tiverem as dúvidas, coloquem aqui nos comentários do vídeo, tudo que vocês tiverem dúvidas em relação a blindados. Aqui em cima, na Kineleven, na Avenida Washington Luiz, eles têm a parte de manutenção de blindados. Então, se vocês forem comprar um carro blindado semi-novo, contem com o serviço deles, eles dão toda a assessoria, parte burocrática de documentação que hoje em dia mudou completamente. Está aqui o vídeo da GLK 300 que eu comprei, eu explico um pouco como é que foi esse processo aí que é complicado, mas eles dão toda a assessoria aqui para vocês. Mas não sou eu que vou falar da blindagem, que eu entendo de blindagem, mas como consumidor. Eu quero falar aqui com o cara que entende de blindagem, ele que blinda os carros. o Henrique, amigão nosso aqui, que vai dar sempre algum desconto para os autoverkens. Com certeza, autoverkens. Autoverkens. Podem vir aqui, podem vir lá na Avenida Morumbi. Mori, 6750. 6750. Em Belém, qualquer das nossas unidades, em breve no Rio agora, hein, Cadu? É verdade, hein? É verdade. Calma aí, é. É um spoilerzinho só. Eu não sabia. O Rio tem muita demanda, né? Não. O Rio... Não tem, quase não tem. Não, mas a gente tem... Que legal, mas vocês vão blindar lá? Não, a blindagem sempre vai ser aqui. Sempre no nosso... Mas a gente tem logístico, tem caminhão, tem tudo. A gente já blinda bastante para lá. Depois eu vou mostrar até uma surpresinha num carro ali. Uma celebridade... Do Rio de Janeiro, hein? Do Rio de Janeiro. Depois a gente fala... Não sei se vai poder falar quem é, mas é uma celebridade. Só mostra o logo. Tá bom. Entenda quem quiser. É uma pessoa muito conhecida. Verdade. Fez parte da minha infância. Da minha também. É. É. Mais ou menos. Um bem... Não. O povo me chamou de velho. Não, mas é o seguinte... Vamos falar que é sério aí. Henrique, é o seguinte. O pessoal às vezes me pergunta, porque eu sempre falo muito de carro blindado no programa. Eu tenho carro blindado, tá? E às vezes o pessoal fala assim, puta, mas é uma frescura e não sei o quê. Bom, eu mostrei nos stories hoje um carro de vocês que acabou de vir, né? Uma mãe que estava com três filhos dentro do carro, levou um tiro e graças a Deus o carro era blindado. Blindado, aliás, por vocês. Então salvou a vida aí da mãe e dos filhos. Então assim, você que está assistindo o nosso programa, São Paulo, é o maior mercado de carro blindado do Brasil, do mundo, né? E o Brasil, obviamente... O segundo é o México. O Brasil é o maior país que consome carro blindado, que infelizmente a gente tem uma situação muito complicada de segurança pública. Mas enfim, é complicado blindar um carro ou não? Falar que é fácil, não. Eu entrei nesse desafio alguns anos atrás justamente por isso. Nós trabalhamos com carro blindado já há uns 15 anos e depois disso nós começamos a ter alguns problemas, entrando água, vidro que cai, delaminação. Nossa, quem que aguenta a delaminação de carro com aquelas bolhas, né? E aí eu falei, pô, vamos ganhar dinheiro com isso. Montamos uma oficina de manutenção de blindagem e acabamos cadastrando todas as seguradoras, que até hoje nós temos, e começamos a conhecer todos os nossos concorrentes por dentro. Vimos coisas muito legais e coisas bem não legais. E aí fomos buscar para desenvolver o melhor produto possível. E hoje virou a Eleven, que nós blindamos hoje de maneira mantendo o carro 100% original, a manta com proteção contra a umidade, nosso vidro não delamina. Nós damos, na nossa primeira blindagem, 10 anos de garantia, já de entrada, e a partir da Forever e da Forfill, que são garantia vitalícia. Nós vamos depois fazer um vídeo esmiuçando um pouco mais esses três tipos, que é a Corporate, a Forever, que é esse carro aqui, esse Lexus, e a Forfill, que é carro esportivo, que também nós vamos falar depois sobre isso. Híbrido, a gente se especializou em carro híbrido agora, que ele tem uma peculiaridade muito diferente, o aterramento, a desergização da bateria. Você tem que fazer a desenergização da bateria, que no caso desse carro, fica aqui atrás. Aqui, exatamente na parte embaixo do banco. Embaixo do banco, vocês estão vendo imagens aí, quando o carro estava sendo montado. Agora é um produto final, que a gente vai mostrar aí, não é isso? O carro está pronto, está pronto para ser vendido. Esse carro é do estoque de vocês, da loja lá da Avenida Morumbi, está pronta entrega aqui. Mas a questão é o seguinte, quando o carro chega, você tem que desmontar ele inteiro, tá? Aí, como é que funciona? Vou dar um passo a passo, para a gente ver como se fosse te mostrar. O carro chega nessa vaga aqui, onde está essa T-Cross, e ele chega original assim. Aí nós fazemos um envelopamento no carro, ou seja, faz a proteção total da pintura, no caso de risco, alguma coisa para não ter nada. Aí desmontamos todos os itens internos do carro, o carro fica totalmente cru por dentro. Embalamos com todo o cuidado, plástico, bolha, etiquetamos peça por peça, e vai para o nosso berço, que é onde coloca a dente, forração de teto, carpete, tudo. Vai para lá, etiquetado. Aí esse carro vai para aquela seção onde está aquela Hilux ali. Então a gente faz lá a manta, o aço, as colunas, para-lamas, toda a parte do habitáculo do carro é bem blindada. A partir daquele momento, ele vai para cá, e aquela finalização onde está aquele outro carro, ali vão fazer a inserção dos vidros, que desce por aquele elevador, que é a nossa sala de vidro lá em cima, desce o kit pelo elevador e coloca a finalização ali. Monta os acabamentos ali e teste de estanquedade e percurso. Isso a gente leva, nós usamos o sistema de fabricação da Toyota, que é o método Lean, Kanban, que é sem desperdício, sem retrabalho. Como é que chama Lean? É, método Lean. Kanban, Kaizen, que é melhoria constante. Aprendi. Arigatou. Mas depois disso, o sistema de fabricação melhorou muito para a gente. Para você ter uma ideia, desse ponto zero até o último teste, a gente leva, depende da complexibilidade do carro, de seis a nove dias. Quer dizer, eu comprei o carro, aí eu contratei o serviço da Eleve para fazer a blindagem. Então demora de seis, pode ser, depende do carro. É, obviamente, que você vê, eu estou lotado. Você está lotado de carro. Graças a Deus, a gente tem que colocar na programação. A gente, o carro aqui, chega, o que mais demora é o vidro. Mas vamos supor, Henrique, eu vou fechar o carro. Até porque a gente já te vende carro também tudo, eu faço o pacote completo, tá? Se você já tiver seu carro, que é até muito comum a pessoa hoje blindar o carro semi-novo. Mas assim, vamos fechar o carro. Eu já peço o vidro na fábrica, que demora em média 15 dias. O carro estando aqui, com o kit de vidro, na minha sala de vidro lá em cima, em 15 dias corridos, eu te entrei o carro pronto. Ou talvez antes, depende da complexibilidade do carro. A gente pede 30 dias em contrato, porque tem toda a programação, mas a base é essa. Agora, uma das coisas que eu achei interessante quando eu vim ver esse Lexus é o seguinte, a parte de manta dele. A parte opaca, que é a parte que você não vê. Geralmente, antigamente, usava-se muito aço. O que acontece, Carlos? Você pega um carro desse, você pega assim, você vê, é bem mais leve a nossa blindagem. Mas aqui, convencionalmente, vai toda a coluna em aço. A volta toda, a coluna dianteira, toda em aço. Essas partes são consideradas as partes vulneráveis. Exatamente, são partes vulneráveis. E é, até porque tem entrada de porta, uma série de coisas aqui. Só que o que acontece, as pessoas colocam um aço. O aço, além dele ser um pouco mais barato, ele é mais fácil de trabalhar, porém... Pesado, né? Ele é muito pesado. E o centro de gravidade do carro fica todo aqui em cima. Então, você perde o centro de gravidade do carro. O projeto que a gente usa na Forever é 98% de manta. Você tem as imagens, você viu que a gente usa só uma fitinha de aço nas extremidades. Essa manta, ela é de neoprene. Essa manta, na verdade, é uma manta de Kevlar com nove camadas. Ou seja, é uma manta normal. O que a gente faz? Ela faz um revestimento, aquele material de mergulho que é de neoprene, justamente para dar durabilidade. Porque isso é um tecido. Com o tempo, umidade do ar, com o tempo, você pega um blindado mais antigo, você sente até um cheiro desagradável, de mofo, sabe? O nosso não tem isso. Como a gente dá garantia vitalícia, nós desenvolvemos essa blindagem em Belém do Pará, que é o lugar mais úmido, quente. É o pior clima para a blindagem do Brasil. O inverno em Belém do Pará é 30 graus. O pessoal usa até moletom. É complicado. Mas, para a gente, foi uma escola muito grande. Então, a gente desenvolveu o vidro que é fabricação própria nossa. Não delamina. Nós temos a manta revestida, emborrachada. Então, e a aplicação, que é o nosso grande diferencial. Nós não usamos as mesmas colas. A nossa cola importada é um dos nossos segredos industriais. A gente consegue moldar o carro inteiro nos modos originais. Mantemos todos os plugues originais. O que as blindadoras normalmente tiram? Eles colocam o negócio, cortam os pluguezinhos e depois colam. É por isso que fica aquela barulheira depois de um tempo. Então, o nosso, a gente mantém todos os plugues originais, todos os sensores, todos os... Se você ver o acabamento que a gente faz, a gente mantém o carro 100% original. E o mais importante, sempre a de segurança. Pelo contrário, a gente blinda a parte da frente para a lama. Nós temos o acesso às maçanetas. Olha isso aqui também. Eu lembro que quando o carro estava blindando, essa parte toda aqui, você tem a camada e você tem... Tem uma caixinha de aço. E vamos supor, você tem carro blindado. Já foi trocar a lâmpada de um carro blindado? Já. Até o estado, o cara falou, não, tem que trocar uma blindadora. Não consegue trocar. Está tudo colado. O nosso, você tira nos plugues originais, vai lá com o parafusinho. Você tem acesso. Todas as maçanetas, inclusive as lâmpadas. Você tem a caixinha ali, você vai lá... Proteção e você ir dando manutenção. Aqui também a gente blinda, nas quatro fechadoras. Então, assim, é um cuidado bem diferente. Todos os sensores. Um carro desse, você imagina, ele tem de tecnologia? É. Então, assim, a gente... Fora a eletrônica embarcada que tem. A eletrônica embarcada, uma série de coisas, assistência de direção. Então, tudo isso continua funcionando como original. Esse é um dos nossos lemas. A gente viu até ali, tinha um momento que estava o parabrisa ali, estava para ser colocado e tem, como esse carro tem câmeras, sensores ali... Esse é um dos... Tem até um... Tem que fazer até os... Rebaixos que a gente fala. Rebaixos ali. A gente faz um inserto de aço ali. Por exemplo, na parte aqui, a gente faz o sorriso, que a gente chama de sorriso, que é um inserto de aço. Os sensores. A câmera tem que ser totalmente regulada, porque se a gente tiver um grau fora, o negócio fica totalmente... Isso é uma das grandes dificuldades. Muitas blindadoras não pegam um carro desse para blindar, porque sabem que tem uma certa dificuldade. Ele é de ser híbrido, ele tem uma tecnologia embarcada bastante, como a Volvo, como a BMW. Tem muito carro que a gente faz por conta disso. A gente faz carro conversível, se tem uma ideia. Então, isso também é uma pauta que a gente vai fazer depois, porque tem muita gente que fala assim, mas que porra, se o cara quer um conversível, por que foi blindar? Mas depois a gente fala sobre isso. Claro, super esportivo. A questão é, esse vidro você falou assim, ah, mas ele tem garantia vitalícia. Sim. Ou seja, daqui a 10 anos, delaminou. Não, daqui a 20 anos, delaminou, tem garantia vitalícia. O que acontece? Primeiro que ele tem uma tecnologia diferente, ele não é feito para delaminar. Tem dois tipos de vidro. Esse vidro, a tecnologia do nosso vidro, ele não é feito como um vidro que você conhece normal da XPTO fábrica. Ele não tem policarbonato e não tem PU. Então, o que acontece? Esse vidro tem memória. E isso, quando você, incidência de sol, frio, calor, isso começa a delaminar e com o tempo você tem que desagradar, vai ter que desmontar um carro para trocar, para fazer. Hoje não pode mais arrumar isso aí, isso é proibido. Aí você vai ter que trocar o vidro, vai ter que ter um custo alto. No nosso caso, você não tem esse problema. Quando a gente fala em delaminação, só para o público que nunca ouviu falar essa palavra, é o seguinte, o vidro são várias camadas, são vários vidros, um colado com o outro. Ele vai num autoclave, ele vai tipo no forno, aquilo ali junta um vidro com o outro. Junto com os polímetros. Exatamente, só que com o passar do tempo, o que acontece? O calor, aquela cola vai soltando uma do outro, então por isso que você vê alguns carros blindados na rua. Que tem bolhas, algumas assim são dispersas, outras umas bolhas gigantes. Isso acontece com os carros. Hoje, é um negócio complicado. Por isso que eu falei logo no começo, o seguinte, quando você está comprando um carro semi-novo blindado, conversa com o pessoal que delevem, vem aqui na manutenção, porque eles podem dar toda a assessoria em relação a isso. Eu vou falar até uma coisa, não tampouco acontece isso, as pessoas, a gente está aqui de porta aberta para poder fazer uma consultoria. Vai comprar o carro do vizinho, de uma outra loja, pode ir trazer para cá, a gente dá uma avaliada, sem custo. Ainda mais se falar que é autoveca. É. Pode vir para cá, a gente olha. O que acontece? Por isso que um dia veio um cliente com uma pageira aqui, comprando o carro. Aí veio fazer uma vistoria para a gente dar uma olhada. O carro não tinha um policarbonato, o carro não era blindado, só estava o vidro. A pessoa começou a delaminação, deve ter pego alguns perto da vida aí, foi arrancou. O poli é a última camada que vai para justamente, se você levar um tiro e não tiver o policarbonato, o vidro ele vai estilhaçar por dentro. Então, esse poli é extremamente importante para não machucar ninguém, você imagina. Você imagina até um acidente, não precisa nem ser um tiro. Se o estilhaço de um vidro desse vira uma arma. Sim. Então, assim, como outro dia chegou um cliente aqui com o Lexus, ah, eu comprei o clave blindado, vamos fazer uma revisão. Foi, a gente abriu, o carro não era blindado, só tinha os vidros blindados. Só os vidros? Só os vidros. O que pela legislação é... Nem pode. Não tinha documentação, era um amigo. Eu acabei, a gente teve que adotar e fazer toda a blindagem opaca do carro para deixar regularizado. Então, assim, comprar carro blindado tem que fazer com especialista. Não, pode contar conosco, mas vai, tem muito macetezinho aí que precisa ser feito, documentação, tem uma série de coisas. Quem que pode ter um carro blindado? Qualquer um que possa pagar pela blindagem. Sim, mas assim, o exército tem um crivo. Se você é um cara procurado pela justiça, se você é um cara que não... Ih, já caiu um monte de gente aí. Está devendo pensão para a mulher, pode, pode. É, não exagera, mas assim, a gente teve um caso de um cliente que não leia Maria da Penha, estava respondendo, não passou. É mesmo? É verdade. Mas assim, o exército faz um crivo justamente porque o blindado pode ser uma arma na mão do manhã, né? Ele pode se assaltar e fica protegido. Então, ao contrário disso, precisa ter... Mas é um procedimento normal. É a autorização de blindado que faz. A gente faz direto com o nosso sistema SISCOVAB e faz a autorização, é rápido, não é tão... E quando você compra o carro semi-novo, você passa esse crivo também do... Sempre. Todo carro que é transferido, ele vai poder transferir... Agora, né, que mudou, né? Sim, e só vai para o DETRAN depois que sair a declaração de autorização de blindagem. Ok, é o DETRAN aceita isso como blindado. Entendi. Para transferir. Então, tem esse crivo, mas assim, hoje quanto custa mais ou menos a documentação para um carro zero, assim? Só para ter uma ideia. Ah, se a gente tem emplacamento, vamos fazer um carro desse, vai, é uns mil e pouco, vai gastar uns dois e pouco, três mil. Não é nada do outro mundo, não. Emplacamento, autorização de blindagem, imetro. Aqui no carro zero tem que fazer o imetro. Só a taxa de metro, acho que é 500 e pouco, tem mais leve trás, tem uma série de coisas, mas não é nada do outro mundo. Bom, então assim, a gente está falando aqui sobre um carro zero, né? Por exemplo, esse Lexus híbrido. A nossa ideia é pegar um carro e mostrar o dia a dia dessa blindagem, o day by day. A gente vai mostrar todo dia o que vai acontecer com esse carro, como que vai ser a desmontagem, remontagem. Vocês têm toda a aparelhagem, porque quando você desmonda um carro desse bom, você tem que passar o aparelho todo no carro, reprogramar todo o carro. Totalmente tecnológico, tem uma série de coisas, tem uma série de macetes que tem que ser feito, dá mais do carro híbrido. Tem uma plaquinha aqui na descida da rampa que está escrito, Olá, senhor veículo, a partir de agora, você deixa de ser locomoção para virar proteção. Exatamente. Ele entra como locomoção e sai como proteção. Mandem as suas perguntas aqui embaixo. Nós vamos fazer uma série de vídeos aqui na Eleven, tá? Diversos carros. Eu acho que uma pauta legal é falar também dos níveis de blindagem, as pessoas têm muita dúvida sobre isso. A manutenção de carro seminovo que vocês fazem aqui, que a gente mostra, tem bastante coisa. Documentação que até agosto de 2020, né? Já está, já é por uma segunda prorrogação, não vai prorrogar mais. Quem tiver carro e não está escrito modificação blindado no documento, tem um prazo até agosto, se eu não me engano, que aí já era, perdeu, não tem como fazer. A gente faz esse serviço também. É um serviço de regularização e adoção de blindagem. Então, assim, nós vamos falar sobre isso, mas só resumindo. Até agosto de 2020, se você comprar um carro blindado, ou tem algum carro blindado que não está modificado a blindagem no documento, depois disso, meu amigo, esse carro não serve nem, você não vai conseguir nem mais pagar IPVA, não vai conseguir passar para ninguém, não vai passar em laudo cautelar na supervisão, laudo ECV, esquece, já era. Over. Eu vou lá e tiro a blindagem, mas tirar a blindagem não é tão fácil assim, depende como foi feita a blindagem ainda, as caixas abertas, uma série de coisas, então é bom regularizar. É bom regularizar. Então, Cão, muito obrigado. Querido, obrigado, é um prazer. Parabéns, entre em contato com eles, essa tecnologia com essa manta de neoprene e com a garantia vitalícia, não é tão mais caro do que as blindagens normais, é um negócio que vale a pena e ainda, vou te falar, é uma coisa assim, ah, mas para que eu vou querer uma garantia vitalícia e eu fico dois anos com o carro? Tá bom, é quando você for vender. Quando você for vender, é um baita de um... E outra, você não tem exatamente... Você chega para o cara e fala assim, ah, mas vai ter garantia da blindagem. E a gente dá em contrato também, garantia de recompra. Você vem aqui, comprou um carro com a gente, blindou com a gente e a gente paga até 110% da FIP, para você ter uma ideia de como a gente confiar no nosso produto. Tá vendo? Tá vendo? A gente só dá dicas boas para vocês, tá bom? Valeu, obrigado. Isso aí, pode ser.